E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre futebol, tá, rapaziada? Porque temos manutenção, ainda dá pra ir logo mais, eu vou falar pra vocês o horário e também vou falar pra vocês o que ela vai mexer dentro do jogo pra vocês já ficarem cientes, não entrarem no jogo dentro desses horas que os servidores estarão desligados. Espero que vocês não falarem, como assim, mano? Como é que os servidores não estão funcionando do nada? Mano, não vai falar quando eu avisei, né, mano? Fica de olho e presta atenção nesse aviso, tá, rapaziada? Então, lembrando, mano, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, eu vejo quase diários, trazendo todas as informações do eFootball. E também lembrando que tem informação muito importante nesse vídeo, especialmente patrocinado pela OneFootball, cara. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior torneio do mundo, cara, que é a Champions League, baixa OneFootball. Amanhã tem partida eletrizante, amanhã, cara, só não tem nada mais, nada menos do que Real Madrid e Manchester City. Manchester City e Real Madrid, né, rapaziada? Quer jogo melhor que esse? E no OneFootball, a bola começa a rolar muito antes, porque eu vou sentir todas as notícias mesmo antes da bola começar a rolar. Pré-jogo, você também tem as escalações antes mesmo dos times entrarem dentro de campo, lance a lance, gol a gol. E mesmo quando a bola para, no OneFootball, continua, né, rapaziada? Porque lá vocês têm todas as notícias, todas as informações. Além de ter Manchester City e Real Madrid, cara, depois não tem nada mais, nada menos do que Liverpool e Vila Real, mano. Então, se você quiser ficar por dentro de todas essas informações sobre esses dois jogaços, Quem vocês acham que foi para a final, hein, rapaziada? Deixa aqui nos comentários e também baixe o OneFootball, que está aqui no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos falar sobre o OneFootball, porque tem manutenção agendada para hoje, para fazer algumas modificações. E eu, como sempre, costumo ocorrer essas manutenções. Como assim, mano? Hoje não é nem quarta para quinta, hoje não é nem domingo, não é nada. Hoje é segunda-feira, cara. Sim, rapaziada. Como vocês sabem, algumas pessoas estão relatando muitos problemas, muitos problemas. E é claro que muitas pessoas estão relatando, inclusive você também deve ter passado por isso, tá ligado? Ou deve ter notado e não deve ter percebido. Mas não percebeu, tá ligado? Não tem nem sentido isso. Mas, mano, algumas pessoas estão enfrentando algumas dificuldades nas partidas online, né, galera? Porque algumas pessoas estão alegando que os servidores estão apresentando alguns problemas dentro do jogo. Ou seja, os servidores não funcionam muito bem, ou tem bastante delay nos comandos, o tempo de resposta dos jogadores estão bem atrasados, tá ligado? Ou aquele lagzão mesmo, travando o jogo todo, travado, parado, que é o que a gente costuma ver há anos dentro do PES, né, rapaziada? E quando o jogo saiu no primeiro dia, quando saiu o próprio Dream Team, no primeiro dia eu não percebi nada disso, tá ligado? No primeiro e no segundo dia, eu vou falar para vocês que estava tudo beleza. Tudo beleza, os servidores estavam funcionando, que era uma maravilha, né, rapaziada? Eu não estava enfrentando dificuldades quanto a nada sobre isso, mas depois, no decorrer da semana, inclusive, nos dias atuais, eu estou passando por muita dificuldade ao jogar o Dream Team, tá, rapaziada? Os modos online estão bem capados, né, cara? Quando vocês vão jogar lá as partidas online e tal, mano, ou é partida lagada, ou principalmente com um delay muito grande no tempo de resposta, tá ligado? Os jogadores fazem a resposta com muito tempo de atraso, né, cara? Isso é um absurdo, né, mano? O tempo de atraso que tem presente em alguns determinados lances, você perde até gol por causa disso. E sim, rapaziada, a Korami já fez manutenção nos servidores para estar resolvendo algum desses problemas, tá ligado? A manutenção ocorreu hoje, no dia 25, tá? Ocorreu hoje, dia 25 de abril, das 8 até as 9 e meia da manhã. Então, se você reparou que os servidores estavam fora do ar, dentre esses horários, rapaziada, é exatamente por isso, tá, galera? A galera está equilando bastante, que está enfrentando muitas dificuldades quanto a encontrar partidas, quanto a jogar sem delay, e são poucas partidas que não apresentam muitos delay. Por quê? Porque o sistema atualmente desse Dream Team, né, galera, do eFootball ensina as partidas online, é sendo o P2P, que é o que a gente sempre costuma ver figurando na franquia PES. É aquele sistema online que normalmente depende da internet dos dois usuários. Então, se o usuário tiver a internet um pouco mais baixa, a partida acaba ficando lagada. Então, é mais comum de termos mais partidas no problema, principalmente um jogo gratuito, né, rapaziada? Onde muitas pessoas baixam e tals. Às vezes a pessoa não tem a internet muito boa, né, cara? Às vezes você que tem a internet boa, tá ligado? Você paga a internet boa, e a sua parte acaba ficando lagada por conta disso, né, mano? Então, às vezes, normalmente, para uma partida fluir 100%, os dois usuários têm que ter uma internet muito boa, muito ok, tá ligado? E quando isso não acontece, na maioria das vezes, a partida acaba ficando bem lagada, né, galera? E antes, eles estavam utilizando os servidores da Amazon desde a versão cagada, tá ligado? Desde aquela versão cagada. Só que o que acontece? Eu acho que nem eles contavam que teria tantas pessoas, assim, jogando o jogo no atual momento, no atual presente, e vai ver que isso ocorreu uma sobrecarga, tá ligado? Vai ver que, realmente, como sempre, né, quando se trata de Konami, as coisas saíram um pouco do planejado, né, rapaziada? E, sim, eles tiveram que voltar ao estilo anterior, que é, sim, os servidores do mesmo estilo do PES 2021, tá, galera? Do PES 2021 e do PES 2020, aquele chamado P2P, em que eram servidores bem criticados pela rapaziada, a galera nunca foi de aprovar, a galera sempre pediu por servidores dedicados, e desde que saiu aquele New Football Game, vocês lembram, atrás, se você assistiu o New Football Game, a galera tem elogiado bastante os servidores do jogo, falou que o jogo tem sido bem fluído, poucos lags, poucos delays, e a Konami já estava experimentando os novos servidores mais dedicados, né, rapaziada? Mas, infelizmente, eu não sei se pelo alcance, pelo número de pessoas, pelo número de usuários, jogadores, eles tiveram que voltar atrás, e por enquanto manter o sistema antigo de servidores de conexão, eles não saíram essa manutenção, é, creio eu, ainda não testei, eu quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês perceberam alguma melhoria com essa manutenção que ocorreu hoje pela manhã, se vocês perceberam que a partida estava mais fluida em relação a ontem, antes de ontem, tá, rapaziada, deixa aqui nos comentários, eu ainda não testei, eu vou testar daqui a pouquinho, live lá na Boia, então se você não segue na Boia, me segue aqui, que eu vou jogar em futebol lá com vocês, tá, galera, daqui a pouquinho, então, mano, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês estão sentindo que melhorou, se mudou bruscamente, ou se não, né, rapaziada, deixa aqui nos comentários, se você sentiu alguma mudança, mas no decorrer do vídeo, mas, 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 é isso basicamente o vídeo, tá, rapaziada, eu fui para dar esse aviso para vocês, a Konami fez essa manutenção, tá, ela fez essa manutenção, hoje pela manhã não avisou ninguém, avisou, cara, se não me engano, era na parte da madrugada, tá ligado, era na parte da madrugada, né, cara, até porque estava todo mundo dormindo, é capaz de, a maioria das pessoas nem ter entrado dentro do jogo, dentro desses horários, deve nem ter percebido que teve manutenção, tá, rapaziada, então, estou aqui para avisar para vocês, a mulher deve ter dormido, tipo, até umas 11 da manhã, tá ligado, entrou no jogo e estava tudo normal, tá ligado, sim, rapaziada, hoje teve manutenção, das 8 até as 9 e meia, então, se você também entrou no jogo desse horário e não estava dando para jogar, né, por conta disso, e creio eu também que para fazer mais modificações e melhorias, quanto a servidores e modificações nas conexões, ficar com a conexão mais filé, pelo menos até eles poderem colocar, está por incluir novamente, o chamado server Amazon, o server, o servidor da Amazon, tá, galera, que deixa a conexão, ó, mais linda, mais maravilha, esperamos que eles façam isso logo, né, cara, porque o P2P é complicado, né, rapaziada, eu mesmo tenho internet boa, e normalmente, ultimamente, estou jogando partidas online, estou enfrentando mais bugs, mais partidas lagadas do que o normal, né, mano, isso é bem chato, né, rapaziada, mas, mano, qual a opinião de vocês? é vocês terem percebido melhorias, vocês perceberam melhorias, sinceramente, cara, deixa aqui nos comentários, se você tem jogado, tem percebido que melhorou, ou se você acha que está a mesma bosta, também deixa aqui nos comentários, tá, rapaziada, eu fico por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!